Já se, já se perguntou se Deus vive sozinho Eu sei, se existe um Deus, tem que existir uma deusa Ou se, se não fosse assim, Deus seria infeliz Eu sei, se existe um Deus, tem que existir uma deusa Se todo ser tem seu par, o oposto pra completar Um socorro então se tornar, porque Deus andaria por aí sozinho Se até o bem tem o mal, se até a guerra tem o paz Se até o céu tem o mar, me diz porque Deus andaria aí sozinho Se Deus não fizesse aquilo que Ele disse Ele não seria perfeito como Ele diz Poder ser mortal ou dizer o que diz Não se contradisse Já se, já se perguntou se Deus vive sozinho Eu sei, se existe um Deus, tem que existir uma deusa Ou se, se não fosse assim, Deus seria infeliz Eu sei, se existe um Deus, tem que existir uma deusa Se todo ser tem seu par, seu amor nos torna capaz Se o homem deve amar a mulher, porque Deus andaria por aí sozinho Se o homem semeia o mundo, se a mulher gera o mundo Se o mundo depende dos dois, porque Deus andaria por aí sozinho Se Deus não fizesse aquilo que Ele diz Ele não seria perfeito como Ele diz Pois Deus, pois Deus andaria por aí sozinho E dizer o que diz, não se contradisse Já se, já se perguntou se Deus vive sozinho Eu sei, se existe um Deus, tem que existir uma deusa Já se, se não fosse assim, Deus seria infeliz Eu sei, se existe um Deus, tem que existir uma deusa Existe uma deusa Existe uma deusa Se existe Deus, tem que existir uma deusa Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo! Tchau, tchau!